. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. Não! Fala! Fala! Eu não sei se eu quero usar esse aqui. Fala! Fala! Não pega a mulher na dúvida. Vai! O que é isso? Eu não consigo. Não consigo. Pega a CP. Aqui. Acabou. Acabou. Vamos embora. Não conseguiu. Não consigo. Não sei. Acabou. Baird, estamos esperando a visita? Não, não estamos. Bom, coisa boa, não é? Eu não acredito nisso. Espero que não tenham vindo impedir. Bom, na verdade. Porque não vão conseguir. Kate. Você podia ouvir um pouco pra variar? Kate. Eu tô ouvindo. É bom, nem se incomode. Eu cansei. Tá bom. Porque eu só vim ajudar. Se você quiser. Como é que é? O quê? O meu pai falou sobre o Monte Kadar. O que descobriu. E eu sei que não confia em mim depois do que aconteceu. Do que eu fiz. E eu não te culpo. Então a Jin concorda com você estar aqui. A Jin não sabe. Ah, jura. E deixa eu adivinhar. Ele veio ajudar também? É. Acontece que o faz não é tão ruim. Não. Na verdade, você só se acostumou comigo. Quem são esses aí? Amigos. Vão ajudar a gente. Ah, é? Não gostei deles. Novidade. Se você quer eles aqui, então tá. Mas eu lido com você. Não com eles. Você tá de acordo? Como eu disse. Só vim ajudar. Perde. Vamos lá, então. Vamos entrar no Raven e achar uns satélites. Sem Raven. As tempestades lá fora matam vocês. Então vamos como? Vamos andando? Aí, cara. Se quiser andar, fica à vontade. Mas a gente tem outros planos. Não vai me dizer que é aquele bote. 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 Tchau, tchau. 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 É uma lança, não tem duas. Tem um monte de lança que eu vou botar. Eu vou botar um espalho. Tem um monte de barro. O que vocês conseguem? O que é isso? Tchau, tchau. 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 Não, não, não... 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 Não, não... Não, não... Não, 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 não... Não, 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 não... Não, 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 não... Não, 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 não... Não, 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 não... Não, 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 não... Não, 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 não... Não, 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 não... Ah, 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 ah... Ah, 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 ah... Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tem uma metralhadora ali, por que você não pegou ela? Não, é muito melhor. Espera aí, não abre. Vou pegar uma pegadinha aqui. Aqui, você não pegou esse aqui? Vou matar os Beers. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Pega as armas aí. Vamos lá. Tchau. 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 Os balas aí não é? Onde eu estou? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos lá? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?